Música Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera No vídeo de hoje eu estou aqui com mais uma corrida É Nocdorn TM Undi e bora lá galera Pelo que eu vi na thumbnail e vamos ver aqui Deixa eu ver, eu acho que eu vou com um carro diferente hoje Eu já fui com... muito com esse Osiris Agora eu vou pegar outro carro, vou de T20 hoje Nossa, não deu tempo de escolher o carro, velho Tomara que eu tenha ido com um carro bom Ah tá, fui com o meu T20 mesmo, então tá beleza Vamos lá, tem bastante gente na corrida aqui Eu achei que não ia entrar ninguém, mas tipo, do nada entrou logo 5 pessoas de uma vez E só vamos, velho Já começou com um pneu aqui embaixo da ponte Nossa, que aleatório, mano Vamos tirar da câmera a primeira pessoa, que é horrível As bolas vermelhas aqui E bora lá, velho Eu não sei como que é essa corrida, ela deve ser da hora Pelo menos que eu vi, ela tem umas coisas muito loucas, velho E vamos lá Eita, caraca Todo mundo se lascando nas curvas, olha Cê é louco, mano Todos os carros que não foi o Osiris, velho Rodou ali Então isso mostra que o Osiris tem uma estabilidade boa para caramba Ó, o cara fazendo rally aqui junto comigo Eita, velho Nossa, mano, mas tá todo mundo enferrujado de curva, hein Cê é louco Ninguém consegue fazer essas curvas direito Olha, mano Eu já fui bom em curva, hein O que o cara tá fazendo ali? Só que quem colocou o pneu off-road Tá achando que pode entrar no meio dos matos, assim Ó, nozco, mano Eu acho que ele tá com fumaça patriota também, hein Só acho Vamos lá Eita Nossa, velho Essas curvas aqui também é meio trap, velho Tipo, elas não são 100% certinhas Elas são meio... Sobe e desce Aí o carro dá uma voadinha de leves Ó, já estamos ultrapassando Estamos em primeiro lugar, hein Agora vai Deixa eu ver São duas voltas, cara Então provavelmente vai demorar um pouquinho pra acabar a corrida Mas vamos lá Um 14 checkpoints? Ah não, achei que ia demorar pra caramba Vixe Caraca, rodei Nossa, mano, cadê o cara? Caraca, mano Eu tinha tomado uma distância dos malucos Só que agora eu me ferrei aqui na curva Deixa eu ver Eita Calma Controlou Agora é só ir, mano Só vamos Só vamos O cara deu uma bugada monstra aqui Caraca, olha que louco, mano Parece do próprio jogo mesmo essa parte aqui Ó Bate na bola Ei, caraca Eu não sabia que a bola era uma pedra Vamos lá Tem uns pinos O cara vai se ferrar pra mim Olha lá Bate no pino, vai Ah, safado Vai desviar? Ah, dá pra desviar, mano Achei que teria que bater ali Nossa, olha que louco essa parte, velho Esse meio loop aqui Sei lá como que eu não olho isso aqui Só gostei Eita, e agora? Vem pra cá Caraca, velho Que top, mano O louco, velho Que corrida zica, velho Que isso? E agora? Nossa, mano Que top, velho O criador caprichou nessa corrida, mano Que louca Passei tudo de first, pelo menos, né? Não sei os caras Eu vou ver daqui a pouco Pera aí Ah, o cara também passou de primeiro Os outros errou, hein? Aí sim, moleque Tá só eu e ele agora no x1 aqui Ah, a corrida já tá chegando na segunda volta Eu achei que essa corrida ia ser grande pra caramba Mas é curtinha e muito louca, hein, velho Foi bem resumida a corrida O criador tá de parabéns aí Gostei pra caramba Eita, de novo a trap aqui, velho Eu sempre esqueço dessa curva, mano Até no modo livre eu faço umas besteiras aqui Quando eu passo por essas ruas Olha lá, o cara já não passou, velho Caraca Eu vou alcançar ele nessas curvas aqui agora Porque a gente já tá com profissionalismo aqui na mente já Vai ser easy de passar isso aqui Eeeh, caraca Poxa, velho Essas curvas são horríveis pra esses carros, mano Tipo, o carro é super Mas parece uma Kombi pra fazer curva Eita, agora eu me lasquei legal E o cara já tomou uma distância longa de mim, velho Vou ter que correr agora pra alcançar ele, hein Vou ter que alcançar ele, se eu conseguir vou ter que alcançar ele lá em cima Ó, calma Freia Eu acho que o problema tá no T20 mesmo, velho Porque o T20 ele sai muito fácil nessas curvas Tipo, se freia ele não vira Olha lá, ó Tem que frear quase parar o carro Mesmo assim ele ainda não vira direito Mas vamos lá, quem sabe eu não consigo passar o cara Vai ser muita cagada se eu passar ele, né Acho bem difícil de eu passar Ó Tamo chegando Calma, ô Passou aqui no meio Eita, caraca Nossa, tem que parar o carro pra virar Porque ele não faz curva Isso é louco, velho A estabilidade desse carro é muito ruim Nunca mais pego o T20 nesse tipo de corrida aqui com curva O T20 já foi bom um dia na vida Vamos lá, hein Agora é só entrar aqui de novo no túnel Agora já vem a parte muito louca, velho Ó Vixe, eu não vou alcançar aquele cara não Menos que ele errar, velho Se ele errasse, seria uma cagada desgramada, hein, velho Ó, calmou Isso, nossa, deu até uma freada aqui Inútil Valeu, mas tem ido direto, hein, criador Poxa Ó um disco voador ali Caraca, essa corrida é mod também Eu achei que ela era normal Eu achei que ela era mais normal possível Mas não, ela é mod Ó lá, vamos passar aqui Isso Boa Agora vem as partes Não, não acredito que eu errei aqui, velho Não é possível, mano Não é possível, viu, velho Caraca, eu errei, mano O cara errou também, velho Caraca, eu perdi minha chance de ganhar a corrida, velho Pra que freio, criador Bancado esse freio aqui Velho, eu não acredito que eu errei, mano Na parte mais fácil Eu tava em primeiro lugar Eu fui voltar Se o Bess eu não tinha restaurado Tentar, ó, passar dali mesmo Ó, calma É que eu errei aqui no finalzinho, velho Aqui, de novo, velho Que isso? O que eu tô fazendo? Eu passei de first aquela hora Eu não tô concentrado nessa parte, mano Que merda Eu não acredito que eu vou perder a corrida Ah, já tô em terceiro lugar, velho Não acredito Se aquele cara passar de primeiro Eu tô lascado Vou tomar NC Vai, vai, velho Vai, agora vai ter que ir Se não for agora, já era Isso, o cara já acabou ali, mano Eu tive a chance de ganhar a corrida Mais mosquinha no final aqui Ó, vem aqui Tem um coqueiro aqui Passou, passou E gato no ride Isso Agora vem aqui Boa Calmou Isso Vai, cai certinho Boa, carro Aí, passamos Pena que foi terceiro lugar, né Vai contar o NC já Não sei porque não tá contando ainda Vamos lá Pulou aqui É, terceiro lugar tá bom Pelo menos chegamos no pódio, né Já tá Já tá suave Ah tá, tem mais dois caras ainda Caraca, eu não ganhei de mosquice Mas é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Não esquece daquele like maroto E é isso aí Valeu Falou Tchau Tchau Tchau